Bom dia meus putos, sim, bom dia, bom dia, não sei que horas aí, mas aqui são 6 da manhã e eu sou um daqueles infelizes desgraçados que mora na margem sul e precisa de uma hora e tal depois de chegar ao trabalho. Desculpem pelo eco, eu estou aqui numa garagem de um amigo porque hoje vou para o trabalho neste belo Tesla e agora vocês perguntam, ah já estás a começar mal porque tens de carregar o carro à casa de um amigo, verdade, porque neste caso não é casa, é na garagem de um amigo, meu amigo da Checkabout, porque o meu pai comprou uma moto nova, eu depois até vos posso mostrar que moto é e arrumou por trás do Honda. A gente tem uma garagem em comum, onde está o meu Honda, está a moto dele, está mais algumas coisas e o meu Honda é um ligeiramente mais pequeno que este carrão e com a moto como ele meteu não dava para tirar o Honda e pôr lá este, à carga. Sim, porque eu não vou mandar uma extensão do segundo andar para carregar o Tesla cá embaixo, os meus vizinhos davam-me uma cabeçada. Então, pedi ao meu amigo, Ricardo, para deixar o carro carregar aqui na garagem dele. E temos aqui o nosso belo Tesla. Hoje vamos trabalhar de Tesla. Para começar, muito simples, temos esta chavinha em que nos aproximamos da máquina e ele faz a cortesia de se ligar todo, ilumina tudo. Olha para isto, temos ali a nossa bateria já, à maneira, muita iluminação e aqui o nosso carregador que está ligado a uma ficha convencional. Se vocês se perguntam como é que carrega, aqui está, ficha convencional com o adaptador da Tesla, vem aqui à carga. O que é que nós temos de fazer agora para arrancar com a máquina? Simples. Desligar aqui. Agora vamos desligar aqui. Automaticamente aqui a portinhola da carga já fechou sozinha. Vamos aqui à nossa chave. Mala. Abrimos a nossa maleta automática com uma qualidade incrível. Levantamos aqui o género deste alçapão. Temos aqui também já o cabo para a carga supersónica. Pegamos o nosso cabo convencional. Então, arrumamos aqui, muito bem arrumadinho, que eu sou muito bom em rolar cabos, como se vê. Fechamos aqui o alçapão. Olhem bem o tamanho desta mala. Olhem bem o tamanho desta mala. Carregamos aqui na maleta para fechar. E estamos prontos a arrancar. Aqui dentro, para começar, em primeiro lugar, pôr o cinto. Nunca pode falhar antes de pôr o carro a trabalhar. Neste caso, a trabalhar essa é boa. Porque para trabalhar é muito simples. Travão. Sistema todo ligado. Drive. E aqui vamos nós. Com este barulho gigante. Ouve-se tudo. Ou não se ouve nada. Este carro não tem o chamado motor a combustão. Gasolina, diesel, essas cenas brilhantes. Essas coisas do passado, antigas, muito antigas. Tem motores elétricos. Como tal, não faz barulho. O cockpit, igualmente, não temos barulho nenhum. Não temos parasitas. Não temos nada. Plásticos a rangir. Nada. A única coisa que se ouve aqui, suavemente, é as pedrinhas a bater. As pedrinhas a bater. E agora perguntam a vocês. Mas por caralho, estás tu num Tesla? Pois é, antes de mais, peço desculpa estar aqui a filmar com as luzes interiores acesas. Mas são agora 6h33 da manhã. Está de noite. Vocês, esta hora, estão indo a arrancar e tal. Já eu estou acordado há quase uma hora para ir trabalhar para Lisboa. Vocês lembram-se do vídeo que eu fiz com o Rui? Com o rapaz do Tesla Model X? Eu, às paz das tantas no vídeo, digo que gostava agora de ter um Tesla para filmar reações das pessoas ao elétrico. Porque há aí muitos céticos. Eu era um deles. Atenção. E não é que a Tesla, a própria Tesla, me contactou. Meu amigo. Vamos lá. Vamos a essa. Vamos-te facultar um Model S sem D, que é este que eu estou a andar, para tu andares com Malta e registares as suas impressões. Vai acontecer esses vídeos. Vou pôr aqui Malta a reagir ao elétrico. Mas isso será para outra altura. Agora, hoje, neste caso hoje, eu vou registar para um comum mortal, uma pessoa normal, do seu dia-a-dia, casa-trabalho, trabalho-casa, como é que era se tivesse um Tesla. E aqui vou eu para o meu trabalho num Tesla. Falando de autonomia, eu arranquei de casa com aproximadamente autonomia para 450 km. Fiz agora 10, 15 km. Tenho autonomia para 436 km. Bate certo. Temos aqui a navegação, onde vocês podem verificar, eu estou na autostarda, autostarda. Podemos ampliar, reduzir, o que quer que seja. Depois, rádio. Temos aqui o menu de rádio. Podemos pôr Spotify. Tudo. É tudo feito aqui. Podemos também ir aqui à navegação web. Temos aqui também o calendário. Temos aqui quanta carga temos de bateria. Muitas coisas. Aqui o nosso consumo de energia, basicamente, indica aqui se andamos a brincar, se não. O consumo que estamos a fazer conforme vamos andando. Autonomia, etc. Temos aqui depois o menu do carro. Ou seja, conseguimos controlar aqui, abrir o teto, fechar o teto, acender luzes, suspensão. Podemos aqui cargar na suspensão, subir, descer, pôr uma mais alta para os buracos, pôr mais baixa para ter um modo mais desportivo. Permite a configuração por GPS de suspensão, isto é, sempre que chegamos a um sítio e levantarmos o carro, permite memorizar, e ele sabe que nesse sítio há uma lomba daquelas Mordor Fokker, e chega lá automaticamente, levanta o carro e baixa. Aqui controlamos também as nossas luzes, controlamos os modos de condução, o chill, o standard, volante de conforto, suporte. Podemos também controlar aqui o autopilot, aqui mais dados sobre o veículo, dados sobre o display, mais luz, menos luz, automático, ex-viagem, navegação, etc, etc, etc. Vou-vos deixar aqui uma curiosidade, que é uma das coisas que eu acho espetacular. Aqui, no quadrante, a gente consegue ver os carros que estão à nossa frente, o carro que está à frente do carro que está à nossa frente, o carro que está colado atrás de nós, o carro que nos está a ultrapassar. Bem, aqui é tipo um Big Brother, a gente sabe deles, e eles não sabem da gente. Já está, já estou mesmo aqui a chegar ao meu trabalho, são 7 e 10, mais ou menos, saí de casa, como eu havia dito, com 450, não chegava bem a 450, de autonomia, estou aqui a chegar ao meu trabalho, estou aqui a chegar ao meu trabalho, com 385, lá está, eu de casa ao trabalho faço 55, mais coisa, menos coisa, quilómetros, bate relativamente certo, numa condição normal, sem isto, sem estes quiques, não podemos fazer isto, não podemos fazer isto, numa condição normal, chill, casa de trabalho, não temos que ter medo nenhum das autonomias, porque chega e sobra. Eu agora, no meu trabalho, por acaso, tenho um trabalho que não tinha problema em pôr o carro à carga, mas em princípio não o vou fazer. Tenho autonomia para 383 quilómetros, eu do trabalho a voltar para casa, são mais 50, 60, portanto, não vale a pena. Carrego depois na garagem. Vá malta, vou trabalhar e já volto à hora do almoço. Também vamos fazer a parte do almoço. E uau, assim de repente passou-se a manhã para vocês, foi uns segundos, para mim foi uma manhã inteira a bolir. Agora é hora do almoço. Podia ter almoçado lá no refeitório? Podia, mas para vos mostrar que o Tesla é versátil, até dá para almoçar no carro, vamos almoçar no carro. E o que é que eu trouxe aqui para, principalmente para acompanhar o meu almoço? Ora, para acompanhar o meu almoço, trouxe-se aqui um vinhozinho reserva, Tóriga Nacional de 2016, mentira, estou a brincar, isto já parece um outro canal. Eu trouxe mesmo uma cola zero. Mas antes de beber a cola zero e de vos mostrar o meu almoço, este carro dá para almoçar de duas maneiras. Uma delas, aqui atrás, também tem aqui o suporte para a minha cola zero e espaço não falta. Ah, posso-me deitar assim, que espaço não falta. Eu tenho aquele banco regulado para a minha condução, bastante à vontade, e aqui pá, quatro, oito dedos, vou aqui perfeitamente à vontade. Mas como eu quero almoçar mais perto de vocês, acho que aqui estou um bocado longe. A segunda opção de almoço, ou a segunda localização de almoço, é aqui à frente. Também temos aqui suporte para copos. E o que é que eu vou almoçar? Tenho aqui a minha malinha da Prozis, vocês já sabem, Yuri 10 para 10% de desconto em suplementação. E hoje, como eu trago aqui uma alimentação zero hidratos, não preciso de aquecimento. O que é que eu trago aqui? Trago aqui um franguinho desfiado e uma mançãzinha. Antes, antes, antes do almoço, vai aqui uma pilvazinha. Deixem-me vos mostrar da Prozis. Isto não é material para ficar grande. É material para ajudar a digestão. Dar aqui um golinho na minha cola zero. Pronto. Vocês perguntam, o que é que eu estou a tomar? Estou a tomar um queima-gorduras. Estou a fazer uma dietazinha, estou a tomar um comprimido queima-gorduras e vou comer o meu almoçinho zero hidratos. Franguinho, desfiado e uma maçãzinha. Vem monstro, vem monstro, pode vir comigo monstro. Corra, que é gostoso. Meu Deus. Maltam, continuem por aí que eu daqui vou a trabalhar e já voltamos a conversar quando eu sair. Já já. E já está a nota. Um dia de trabalho feito. Já estou a caminho de casa. Peço desculpa pelas filmagens de manhã serem um pouco escuras, mas aqui não há fake. É que eu podia ter filmado outro dia e dizer que estava aí para o trabalho e tal, fazer aqui uma grande montagem e tal, e se ter treta. Não, assim é verdade. Eu peguei no carro, fui buscar e tal. Trabalhinho, cedinho. Quem muito dorme pouco aprende. E foi mesmo tudo como realmente é o meu dia de trabalho. Se quiserem ainda que eu vos diga um ponto muito bom neste carro. É sem dúvida a bagageira. A mala é super, super grande. Atrás é gigante. E à frente também tem uma mala, que por cento não, para aquelas compras básicas, para pôr meio dúzia de coisas, é super prática, é muito boa e é mais que suficiente, digamos, para o dia a dia, sem ser uma coisa muito grande. Este é o modelo de 420 cavalos, mais coisa menos coisa, algo a rondar os 600 de binário e digamos, não é o performance, não é aquele que a malta está habituada a ver vídeos que até escaca pedra, mas malta, isto é impressionante. Vocês vão ver melhor isso nos vídeos de reaction que eu vou lançar, que aliás foi o propósito deste carro. Foi eu ir buscar o carro para andar com a malta não tão habituada aos elétricos, aos Tesla e aqueles gajos que estão muito reticentes à mudança, eles querem que eu os converta e eu vou tentar convertê-los. Em resumo, se eu comprava um carro destes, não. Porquê? Porque não tenho dinheiro. É a verdade, não mento. Porque se tivesse dinheiro e tendo a possibilidade de carregar na minha garagem, tendo a possibilidade de carregar no meu trabalho, caso seja necessário, porque da minha casa ao meu trabalho ir e vir dá perfeitamente. Era gajo sem dúvida, mas sem dúvida digo isto, não é por me terem emprestado o carro para parecer bem. Este carro é sem dúvida, ao início, é como o sushi, ao início estranha-se, depois entranha-se, é espetáculo, o carro é um alívio a sair de manhã, como eu tinha dito, pá, é outro nível, é outro nível. A gente vem aqui, Autopilot, vamos com atenção, agora consigo-vos mostrar melhor a funcionar, que já estamos de dia, vamos aqui o Autopilot na boa, temos aqui este ecrã belíssimo, todas as configurações também aqui, podemos aqui pôr o YouTube, o da YouTube, dá tudo, sites, tem tudo, queremos rebaixar o carro, suspensão, low, bora, abaixar o carro. E ele vai aqui, malta, vai aqui a andar sozinho, cumpre os limites, que ele lê os sinais, mantém a velocidade, impecável, impecável. Vai, foi isto que eu vos tive para mostrar, fiquem bem, eu agora vou fazer um treinozinho, e ainda tanto vai ficar de noite, que anotece muito cedo, e aguardem pelos vídeos das reações que eu vou arranjar, malta, para sentir o kick aqui do elétrico. Vá, mais uma vez, grande abraço, e um grande agás, como isto é elétrico, vamos assim, 1, 2, 3 e fui! Vá, mais uma vez, vamos lá, 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 vamos